Um brinde ao meu filho Antenor, o rei da mentira. René, René, essa mulher não tinha ido embora? Tinha, tinha. Eu deixei a porta aberta pra ela. Eu fui. Ia. Mas aí me dei conta que eu não tinha terminado meu serviço. Que serviço? Estragou o meu jantar. A senhora me desculpa, mas é que eu tenho que colocar tudo em pratos limpos. Você tava na cozinha? Você bebeu? Eu não toquei uma gota. Essa mulher tá delirando. Ah, mas você não pensa que vai se safar. Eu não vou atrever, René. Eu não toquei uma gota. Eu do alto valer e não mandei você dar corjeta em dinheiro. Porque eu só aceito o valor do meu serviço. O cristal dele não te pagou o serviço? Ela tava na cozinha, ela bebeu e veio estragar tudo, fazer escândalo aqui na sala. Eu não toquei uma gota. Ela tá fazendo isso. Não sou eu, é ele. É ele. O que tá fazendo com você? Com todos vocês? René, René, faz alguma coisa. Vamos chamar a polícia. Chega. Vai embora. Para de fazer escândalo. Se você não vai acabar com essa mentirada, eu vou acabar. Esse rapaz, ele é meu filho. Mas ele tem tanta vergonha de mim, que contra todos desencavou essa vigarista. Epa, epa, epa. Não me ofende. Não, que eu não vim aqui pra isso, minha senhora. É vigarista, sim. Olha aí. Tá fingindo se alguém não é. É vigarista. Fala, Tenor. Fala. Pelo amor de Deus, fala. Quem aqui é sua mãe? Fala. Fala. Acaba com essa agonia, Tenor. Fala alguma coisa. É claro que eu apresentei pra vocês a minha mãe de verdade. Essa louca, essa bêbada, seja lá o que ela for, não é a minha mãe. Jumas. Traindo quem te pariu, seu desgraçado. Infeliz. Negando sua própria mãe. Ordinário. Desgraçado. A sua, que eu não te dei nem fãs, eu vou te dar. Se eu fosse uma peste de mãe. Mas não. Eu amei você desde que você tava na minha barriga. Cuidei de você. Meio amor, carinho, tudo o que podia. Tem mais para você do que para os seus irmãos. Tudo porque quando você era criança, você dizia que queria ser doutor. Para, para. Penei, papai, para melhor. Concei de vestibular tudo, tudo o que você queria. Eu trabalho mais do que tempo para comprar seus livros de medicina. Como eu tinha orgulho de você. Meu filho vai ser doutor. Meu filho vai ser cirurgião plástico. Mas agora eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Por favor, corre. E ter um filho como você. Sergonha. Calma, calma, calma. E calma o quê? Esse desgraçado tem que dizer para todo mundo que quem quer a mãe dele sou eu. Não é preciso. Não é preciso. Está estampando na cara do antenor. Essa mulher está falando a verdade. Essa mulher está falando a verdade, Patrícia. É claro que eu estou falando a verdade. Você acha que se aquela desgraçada vigarista fosse a mãe dele, ela ia ver o filho levar a maior surra e ficar com o braço cruzado? Por isso? A senhora sabe que é verdade porque é mãe e deve ser uma mulher justa. Justíssima, minha filha. Justíssima. Tanto que eu não vou culpar só o antenor e essa vigarista. Eu vou culpar você também. Eu? É claro. Não se faça de inocente, não. Porque eu sei que você está nesse complô para desmoralizar a minha família. Mas eu não sei do que você está falando porque eu não sabia de nada. Eu cheguei aqui, eu vi um garrão. O antenor veio até ele, mas eu não sei nem... É merda! Eu estou dizendo essa gente e ele nos dá um golpe. Chega, mãe! Eu quero ouvir o antenor. Ele deve ter uma explicação para tudo isso. Claro que ele tem. Uma enxurrada de mentiras. Agora chega, eu não quero mais ouvir essa acampada de vigaristas. Eu não sou vigarista. Eu sou uma mulher honesta. Eu sou um trabalhador. Se você quiser ser, minha filha, mais longe da minha família. Fora você, sua quadrilha. Fora agora! Peraí, Tereza Cristiano também não é assim. É assim, sim, Renéia. Você olha para essa mulher como se fosse um cientista olhando um incerto nojento. Acontece que esse verme e o filho dela estavam nos enganando. Não tem ninguém, eu não me engano. Enganado, sim! Ou você sai daqui agora, eu chamo a polícia. Eu vou chamar a polícia, Renéia. Olha aqui, não por mim, Vinho, não por mim. Já estou indo embora. E é o seguinte, antenor, desembolsa aí meu cachê. Porque se esse plano não deu certo, você não tem nada com isso, né? Cachê? Plano? Que história é essa? Garota, pelo amor de Deus, acorda pra vida, né? Você não tem mais idade pra ser tão ingênua dessa maneira. Será que você ainda não percebeu que eu sou uma grande atriz profissional contratada pelo seu noivo? Ex-noivo, minha filha! Ex-noivo! Candidato a futuro noivo, ah! Que seja, Tetê! Fato é que eu arrasei no papel de mãe. Fala a verdade que vocês me adoraram, ah! Que que há? Eu tava até achando que... E antes da sobremesa, os pimpolhos já iam marcar o casório. Mas aí, a outra mãe chegou e atrapalhou tudo, né? Outra não, sua desgraçada. Ele só tem uma. Sou eu. Agora eu tô entendendo o que o garoto precisa de uma falsa mãe, pelo amor de Deus, né? O senhor acabou, vamos comigo, vamos comigo. Tô indo na boa? Tô indo na boa? Por favor, tô pedindo pra senhora ir embora. Ah, tô indo na boa. Não é aqui, eu quero que a senhora ir embora. Não me toca! Por favor, agora. Você pode sair pelas suas pernas ou pelas mãos da polícia. Eu vou contar até três. Vamos tentar resolver essa situação de forma civilizada. Um. Griselda, eu levo você onde eu não até o portão, tá? Não precisa. Dois. No seu caminho. Você vai ficar aí? Ninguém vai ficar! Eu já falei que eu quero você e a sua quadrilha fora da minha casa agora! Vou pegar minha caixa de ferramenta na cozinha. Patrícia! Patrícia, minha filha, por favor! Tereza Cristina, deixa a nossa filha. Renan, olha aqui, você vai atrás da bigoduda. Que ela pode pegar uma faca na cozinha e vir terminar o serviço sujo dela. Não vai fazer mais nada, Tereza Cristina. Para com isso, pelo amor de Deus. Mas eu vou. Tereza Cristina, deixa a nossa filha. Tereza Cristina, deixa a nossa filha.